Vamos lá, pessoal. Foi esmagadora a vitória em Iowa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele deixou bem claro o comando que ele tem neste momento sobre o Partido Republicano. Confira na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Gianniacomo. Donald Trump conseguiu 51% dos votos de republicanos no Estado. Contra 21% do segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e 19% da terceira colocada, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Foi a maior margem de vitória já registrada em uma prévia republicana no Estado, o que demonstra a força de Trump. Um dia depois da vitória em Iowa, o ex-presidente voltou aqui para Nova York para mais um julgamento, dessa vez do processo de difamação movido contra ele pela jornalista e escritora E. Jean Carroll. Trump já foi condenado por agressão sexual e difamação contra ela. Mas E. Jean Carroll quer uma indenização adicional por comentários feitos pelo ex-presidente, que chegou a chamar a jornalista de louca e dizer que ela teria inventado a história da agressão sexual para vender livros. No total, Trump responde a 91 acusações criminais de vários casos. Mas nada disso parece impedi-lo de ganhar ainda mais apoio entre os republicanos. Pelo contrário, o ex-presidente aprendeu a transformar as aparições em tribunais em eventos de campanha, fazendo discursos, se dizendo injustiçado e politicamente perseguido. Chegou até a sugerir que o partido não fizesse mais debates e parasse de gastar tempo e dinheiro com candidatos, que, segundo ele, não vão a lugar algum. Sugestão que o comitê republicano se recusou a aceitar. Há pouco menos de um ano da eleição presidencial, a falta de união entre os demais pré-candidatos fortalece ainda mais a figura de Trump. Republicanos só vão oficializar uma candidatura contra Joe Biden em julho, mas um cenário em que outro nome do partido ganha essa disputa parece cada vez mais distante. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo. Vinícius Vieira, a pergunta é uma provocação. Trump é imbatível? O Trump parece ser imbatível porque ele reúne dois grandes eleitorados que são essenciais para abater os democráticos. E, no fundo, o que o partido republicano quer é retomar a Casa Branca, não importa com quem, esse nome mais grave é o Trump. Quem são esses dois grandes eleitorados? O eleitorado típico, conservador, principalmente do sul dos Estados Unidos, evangélico, preocupado com a guerra cultural, que nós chamamos aqui no Brasil de falta de costume. E também ele captura ali o imaginário daquele eleitorado que há muito tempo, nos últimos 30 anos, buscava uma alternativa protecionista na economia, ou pelo menos uma retórica de preocupação com a classe trabalhadora, que é uma perdedora relativa da globalização. Nem Nick Haley, nem Ronald Stantz são capazes de capturar esse tipo de eleitor. Por isso, Trump continua firme e forte, pronto para conquistar. Tudo indica um segundo mandar, porque nós temos um Joe Biden, um presidente com baixa aprovação. Dorival, é interessante essa questão porque nós estamos, o Vinícius começou e está nos levando para esse lado, nós estamos entrando naquele terreno mais difícil que tem, que é o de fazer previsões e acertá-las, mais importante do que fazê-las. Dadas essas condições hoje, a gente vê o Trump numa posição de força que a gente talvez três anos atrás não tivesse calculado com essa dimensão, com essa magnitude. Há elementos que você eventualmente colocaria no debate que permitiriam a gente traçar outras linhas e dizer, ok, o retrato hoje é esse, mas, existe um mas aí? Existe, que é o aspecto econômico. Em maio de 2022, os Estados Unidos viveram uma inflação de 9%, que foi muito traumática para uma parte grande do eleitorado do Biden, que o elegeu em 2020, que são as pessoas de classe média baixa. Claro que uma inflação alta acaba tendo maior impacto para quem tem menor poder aquisitivo. São negros, são latinos, são colarinhos azuis e assim por diante. E aí, esse eleitorado ou vai votar no Trump ou não vai votar na eleição. Tirando, então, a vantagem que o Biden teve em 2020 e retomando uma tendência que começou em 2016 no Trump, que é essa conquista desse eleitorado que era operário, que era trabalhador e que era sindicalizado, perdeu a sindicalização por causa da globalização e daí toda essa retórica protecionista do Trump. E tem um segundo aspecto que vinha acontecendo ao longo dos anos. Eu cobri várias eleições nos Estados Unidos, as do Obama e do próprio Trump, em que você percebia o seguinte, quer dizer, aquele eleitorado, esse eleitorado que antes era cativo do Partido Democrata, latino, até mesmo negro e, principalmente, o branco de colarinho azul, com baixa escolaridade, ele, cada vez, a questão religiosa foi sendo mais explorada pela política. Então, todas as garantias que o Partido Democrata oferecia para esse eleitorado mais pobre acabaram sendo neutralizadas politicamente pela pauta contra o aborto, contra, sobretudo, a questão do ensino, da sexualidade nas escolas e a questão racial também. Então, se você junta todas essas questões, a atratividade do Partido Republicano e, sobretudo, do Trump, cresceu muito. Ele teve, em 2020, ele perdeu bastante por causa da pandemia, mas agora, com a inflação de 2022, ele retoma fortemente a competitividade e ele está direcionando o discurso dele para essas questões identitárias também. Vinícius, você se referiu na sua intervenção até aqui, fazendo uma comparação com o Brasil, que chama de guerra cultural e nós chamamos aqui de pauta de costumes. Você deu um certo destaque aqui. O Lorival puxou isso um pouco mais agora, com ênfase no que eu diria agora, não é que o Lorival falando, é a minha observação submetida à sua apreciação, é muito relevante, como, sobretudo, as igrejas, em todos os territórios, praticamente. A gente não está falando mais do Bible Belt, nós estamos falando de concentrações não urbanas, nós estamos falando de denominações religiosas que enxergam no domínio liberal, democrata, uma espécie de avanço contra os princípios cristãos, que estão na raiz da formação dos Estados Unidos como nação. Que importância você dá isso? Porque o que o Lorival está nos dizendo é que há uma série de transformações sociais, culturais, e aí, de novo, a conclusão é minha, não é a que o Lorival disse, eu estou colocando um pouco adiante, torna o Trump inexorável como vencedor? O Trump, ele capturou muito bem, Vark, esse discurso, esse eleitorado que passou a priorizar a falta ideológica, a falta de costumes sobre a questão econômica. Até se nós olharmos os indicadores econômicos, houve já a redução da inflação em comparação a meses anteriores. Porém, isso não vem se refletindo em uma aprovação maior de Biden. Pelo contrário, uma das razões prováveis foi muito bem explorada pelo Lorival, mencionando, sobretudo, esse eleitorado latino, esse eleitorado de migrantes ou descendentes de migrantes de primeira, segunda, terceira geração, que tradicionalmente poderia ir para o lado democrata, mas em função dessas temáticas, que também o Lorival acabou mencionando, principalmente a questão do aborto e toda a questão de tentar deixar a religião fora do debate público, que essa é a percepção do eleitor médio republicano hoje em relação aos candidatos democratas, é o partido democrata como um todo, tudo isso faz com que o eleitor seja literalmente jogado ali no colo de Donald Trump. Caberia a Biden, nesse caso, fazer ali uma intervenção no sentido de finalizar para esse eleitor com valores mais conservadores, porém, o histórico do partido democrata nessas questões depõe totalmente contra qualquer tentativa em relação a isso. Portanto, enquanto nós estivermos ali no eleitor médio, não só republicano, mas estadunidense, ali americano, buscando essa pauta de costumes sobre a questão econômica, Trump tem uma vantagem, se não inexorável, uma vantagem bastante significativa nesse estágio. Você vê, Lourival, o Biden ensaiando essa reação que o Vinícius acabou de mencionar que ele deveria, de alguma forma, tentar iniciar? Eu acho que o Biden, ele depende, e aí completando então a resposta anterior, ele depende muito da dinâmica da economia que está com um vento bastante favorável, as coisas estão melhorando bastante, mas o Biden, ele também acaba desencantando o eleitor pelo aspecto da imagem que ele passa de uma falta de vitalidade, isso acaba sendo importante, e o fato de a Kamala Harris, a vice dele, não ser considerada uma boa comunicadora, nem mesmo para o eleitorado negro e hispânico, e assim por diante. Então, ali faltou realmente um plano B, que não fosse de Biden, para o partido democrata. Então, acho que... Agora, se a economia melhorar bastante, eu não sei se será suficiente para apagar da memória, afinal, nós já estamos no ano da eleição, o trauma sofrido pela inflação alta e toda a exploração que o Trump tem feito disso, acho que realmente, neste momento, as coisas estão difíceis para o Biden. Eu queria começar pelo Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAPE. É meu agradecimento e boa noite pela participação aqui na roda, Vinícius. Obrigado, muito boa noite. E a você, Lourival, meu obrigado e meu boa noite. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite. www.aboy.com.br www.aboy.br 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 Soluções de identificação segura para ID e governo digital. BUID. Construa seus sonhos. A Revolução Elétrica chegou ao Brasil. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Leandro Magalhães, e com o Renato Mireles, presidente do Instituto Locomotiva, e com o comentarista Caio Coppola. Começamos esta edição do Grande Debate falando sobre eleições municipais porque teve anúncio importante na capital paulista. O governador de São Paulo, Taciso de Freitas, confirmou que vai apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes, na campanha para a reeleição. Vamos ver. O eleitor pode entender que o senhor falou em eleição? Oi? Acho que o eleitor pode entender, sim. É, governador, prefeito ainda nessa... De jeito sutil de... Mas é isso, senhor. É lógico. É isso, senhor. Já Ricardo Nunes disse que vai ouvir a opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Taciso de Freitas na escolha do vice na chapa para as eleições municipais. A minha situação em especial é bem diferente do principal adversário aí. Eles têm uma pessoa que define o nome e ponto, acabou. No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e tem lideranças importantes, o presidente Bolsonaro, o governador Taciso, evidentemente, a gente tem que fazer uma ação democrática de escuta de todo mundo. Agora, é óbvio que a decisão vai ser no final minha. O presidente Bolsonaro já disse isso a mim, já disse isso a vocês. Às vezes vocês não colocam, porque vocês não querem, mas ele já falou isso para vocês. O governador Taciso acabou de falar, mas é óbvio que vai caber a mim sentar com os partidos, com o presidente da Assembleia, que é uma grande liderança, com o governador, com o ex-presidente, com todas as lideranças, e achar um nome comum de uma forma democrática numa ampla discussão, porque é importante que reflita isso, né? Uma pessoa que reflita para estar todo mundo confortável. Agora, lógico, a opinião do presidente Bolsonaro, do Taciso. Eu não vou colocar ninguém que o Taciso não goste. Vamos ao debate. Caio, a influência de Taciso de Freitas na vice de Nunes polariza a eleição? Olá, Leandro. Olá, Renato. Olha, eu imagino que o atual prefeito Nunes vai...